Até na hora de comprar o irresistível pãozinho de sal, é preciso perguntar o preço. O quilo do alimento pode custar de R$ 13,90 até R$ 22,90, uma variação de 65%. O pão doce também surpreende. É encontrado de R$ 13,90 o quilo até R$ 32,40, variação de 133%. E as altas não param por aí. O pão sovado, o quilo de R$ 14,00 até R$ 32,85, uma diferença de 135%. Já o pão de forma, nós encontramos algumas marcas que tem variações em torno de 26%. Hoje custando de R$ 7,09 até R$ 8,99. Quando a gente fala no próprio lanche na padaria, o cafezinho, somente hoje ele, o cafezinho, de R$ 1 até R$ 1,95, uma diferença de 95%. Café com leite, de R$ 1,50 até R$ 3,90, uma diferença de 160%. O pão com manteiga tradicional, de R$ 1,99 até R$ 2,80, uma diferença de 40%. E o pão de queijo, para ser lanchado na padaria, de R$ 2 até R$ 3,58, uma diferença de 79%. São muitos os fatores que influenciam na alta dos produtos de padaria, desde o aumento da energia elétrica até a precificação da farinha de trigo. Por isso, a receita continua a mesma. O consumidor tem que ficar de olho. Além das variações muito grandes, o consumidor tem que verificar o quanto aumentou no último ano. Claro que as padarias sofreram muito também durante esse período de pandemia, porque a energia elétrica subiu, gás de cozinha, a gente tem aí o leite que está em patamares mais altos há muito tempo, além da farinha de trigo, que é cotada em dólar. Mas quem paga o pato é o consumidor. Então, vamos lá.